Nós vamos nessa hora começar a pregar sobre o tema Uma oração que é muito conhecida Oração conhecida por católicos, protestantes, evangélicos, tradicionais, pentecostais Católicos romanos, católicos ortodoxos, católicos brasileiros Adeptos ao paguinfício, como alguns diriam Todos conhecem esta oração E eu vou repetir e gostaria que todos os amigos aqui presentes orassem comigo esta oração Se você não a lembra de coar, que iria abrir a sua Bíblia na oração que Jesus Cristo pôs Quando os discípulos perguntaram ao Senhor Senhor, ensina-nos a orar, como fazemos para orar? Alguns discípulos ficaram impressionados quando Jesus estava orando E um deles perguntou ao Senhor, ensina-nos a orar, como faremos para orar? E ele então começou a proferir esta oração que o evangelista São Mateus registra no capítulo 6, versículo 9 em diante Vejam o que diz Portanto, vós orareis assim Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores E não nos induza essa tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém, amém, amém Vamos orar todos juntos mais uma vez esta oração Vamos todos repetir comigo quando eu estiver lendo ou orando Vamos orar neste momento juntamente outra vez Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Ganha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos induzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Senhor Jesus, que esta oração tenha sido feita com sinceridade por cada um dos teus E nesta noite, Senhor Deus, baseado neste ensinamento Querido Pai, nos ajuda a transmitirmos a tua santa, poderosa e doceza palavra Ouça-nos em tuas mãos Somos vasos nesta noite O poder é teu, a glória é tua A palavra é tua, o Espírito é teu, este povo é teu Eu sou teu, esta mensagem é tua A autoridade é tua, a soberania é sua A operação é tua, Senhor, fala Fala e manifesta nesta noite Quando estamos transmitindo a tua santa palavra Aleluia Amém, Senhor Segundo o doutor Lucas O evangelista São Lucas, que era médico também Ele transmitiu Nesta mensagem Ele observou que a oração do Pai Nosso por ele registrada Ele disse que foi por solicitação de um dos discípulos que ficou impressionado Quando Jesus Cristo estava orando E pediu que Jesus o ensinasse a orar Na verdade, meus amados amigos Jesus Cristo, quando começou a ensinar a oração do Pai Nosso Ele não queria que o povo simplesmente decorasse uma reza Hoje, muitas vezes, a pessoa associa a reza com penitência Muitas vezes uma mãe, quando fica bravo com seu filho, diz Meu filho, você fez uma coisa errada Você vai ficar no canto da casa rezando 30 vezes o Pai Nosso Isso é um erro muito grave, muito sério Porque a criança associa reza com penitência Associa reza com castigo Meus amigos, oração não é castigo Orar é conversar com Deus Orar é falar com ele E não fazer isso Essa criança, quando crescer, nunca mais vai desejar saber de igreja E vai desejar orar Isso é coisa dos demônios Meus senhores, nesta noite, Deus quer que você aprenda a essência da oração A essência da oração O poder da oração Que muitos já esqueceram Nesta última quarta-feira foi um feriado nacional, um dia chamado Santo Muitas pessoas foram fazer as suas orações Há pessoas que pegam o reverso ou coisas parecidas E repetem 50 vezes, 100 vezes um tipo de reza, oração do Pai Nosso ou qualquer uma outra E associa a reza como se fosse apenas um cumprimento de uma promessa Meus amigos, não era isso que Jesus Cristo queria de nós Ele queria que nós aprendêssemos a essência desta oração E nós vamos ver que estes elementos contidos nesta oração É o modelo para nós sermos verdadeiros cristãos É interessante que hoje em dia estamos vivendo um mundo Onde o homem não tem mais confiança no ser humano É interessante que o homem perdeu a reverência também Muitas pessoas associam a reverência Aquela figura que entra na igreja e faz 10 vezes sinal da cruz E senta com a cara de Maria arrependida dentro da igreja E as pessoas olham e dizem que está fulano é uma santa Olha aquele senhor que coisa santa E ele entra na igreja com a cabeça baixa Os seus filhinhos, os cabelinhos bem partidos, passando brilhantina O pai segurando os filhos e ele entra na igreja Com aquela fisionomia de pessoa arrependida com toda a reverência Mas eles pensam que isto é reverência Aquela pessoa entra na igreja e ele pensa Olha que terminar a missa, o culto Eu vou deixar meus filhos ir para casa e passar o resto da tarde em jogatina Bebedeira, prostituição, pecado E é isso que as pessoas estão fazendo isso Estão errando o sentido real da palavra reverência Não adianta estar na igreja com a cara de Santo Antônio, de São João, de São José E lá fora cometer todo tipo de atrocidade Não adianta você dizer que tem confiança Porque você também não tem Não adianta você dizer que tem adoração Porque também não tem Não adianta você dizer que está fazendo com as suas rezas a sua petição Porque você não está Você simplesmente reza e nem lembra mais depois que você rezou O que é que você rezou? Meus amigos, é por isso que hoje o homem não tem mais confiança Em si próprio, não tem mais confiança nos seus parentes Não tem mais confiança nas religiões Hoje religião tem sido sinônimo de vigarice, meus amigos Muitas pessoas estão completamente apáticas na vida espiritual Porque já não sabem mais em quem confiar Não tem confiança, não tem reverência, não tem adoração Não sabem como pedir a Deus, por isso não alcança E neste sentido existe uma dependência tão grande nele, neste mundo Que ele não sabe mais a quem procurar E mesmo a dependência dele já encerrou E quando ele vai diante de Deus fazer as suas confissões Ele pensa que é confessando para o homem que ele vai resolver o seu problema Mas diante de Deus ele não confessa E é por isso mesmo que não encontra proteção São estas pelo menos sete palavras que nós podemos encontrar Em que o homem procura, mas não acha que é confiança O homem perdeu a confiança em si próprio Hoje em dia o homem perdeu a reverência, perdeu a adoração, perdeu a petição, perdeu a dependência Perdeu a confissão e perdeu a proteção O homem já não tem mais sentido de segurança Até a proteção que ele achava que Deus lhe dava, ele não acredita mais Sabe por quê? Porque o homem não tem contrato com Deus Perdeu o verdadeiro sentido de ser um verdadeiro cristão Eu não estou perguntando se você é católico Ou da Assembleia de Deus Ou batista, ou metodista, ou presbiteriano Ou da cruzada, ou do evangelho quadrangular Ou do Brasil para Cristo, não Eu quero perguntar se você nesta noite é um verdadeiro cristão Que pode ter os elementos essenciais desta oração A verdadeira oração A oração do Pai Nosso ensina exatamente isto que você perdeu A essência da oração do Pai Nosso estão contidas nestas sete palavras Confiança, reverência, adoração, petição, dependência, confissão e proteção Primeiramente, rapidamente, podemos analisar a lição da confiança Quando o Senhor ensina a orar, ele diz Pai Nosso Esta palavra Pai Nosso, significa confiança Era muito típico entre os hebreus, eles se dirigirem a Deus Com esta expressão Pai Nosso Oh, que confiança o crente pode chegar diante de Deus e dizer Pai Nosso Isto significa a confiança de um filho que pode chegar na presença de Deus e considerá-lo como Pai Mas na verdade, meus amigos, nem todos podem ser chamados de filhos de Deus Ainda que você faça esta oração, Pai Nosso Nem todos podem chamar Deus de Pai, porque você não pode ser considerado um filho Muitos querem chamá-lo de Pai, mas na verdade não podem ser considerados filhos Você dirá, que é isso, pregador? Muito bem, é uma afirmação que eu vos faço nesta noite Os cristãos que estão presentes aqui nesta noite, alguns deles Ou talvez muitos dos que estão presentes hoje, não podem ser considerados filhos de Deus Pregador, o Senhor está querendo nos julgar? O Senhor veio aqui, em vez de trazer a palavra de Deus, vem fazer uma afirmativa que nem todos aqui são filhos de Deus? Meus amigos, gostem ou não? Aceitem ou não? Está na Bíblia que nem todos são considerados filhos de Deus Mas como é que o Senhor pode dizer isso, pregador? Muitos querem chamar Deus de Pai, mas Jesus disse em João capítulo 8, versículo 44 Uma dura mensagem nesta passagem, quando o povo quis chamar a Jesus de Pai, o Deus de Pai Ele disse, vós tendes por Pai, o diabo? Ser filho de Deus exige muito de nós Quando é que nós podemos ser filho de Deus, pregador? Nós seremos filhos de Deus quando nós formos irmãos de Jesus As pessoas muitas vezes nos criticam, dizendo como é que o grande pode chamar outro de irmão Um japonês olha para o irmão pretinho, de cabelinho bem caracoladinho Chegou o irmão, o irmão branco chega para o irmão moreninho e diz Oi irmão, a gente visita qualquer parte do mundo Estive fazendo recentemente uma cruzada na cidade de Cochabamba, na Bolívia E aqueles índios descendentes dos maias, dos incas Aqueles índios desciam ali a serra ali da cordilheira dos Andes E quando nos encontravam, nos abraçavam E naquele espanhol misturado com o quechou e o aymara, a linguagem dos indígenas Ele dizia, irmão Takajama, paz del senhor, paz del senhor E aquela alegria Mas como é que pode ser isso, eu nunca os vi antes Nós nunca nos vimos quantos mineiros estão aqui Que eu nunca os tinha visto antes Nem tanta gente, parece que já se conhecia há muito tempo E nós nos chamamos irmão, querido irmão Que alegria, paz do senhor Sabe por quê? Porque nós temos um irmão mais velho que é Jesus Nós somos irmãos uns dos outros, aleluia Agora você pode não gostar Aleluia Mas Jesus disse Alguém perguntou Jesus, seus irmãos e tua irmã, tua mãe está aí Jesus olhou bem para eles e disse Quem? Seus irmãos, suas irmãs, sua mãe está aí E Jesus fez uma indagação Quem são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? A dona Maria que está aí A Tiago, os outros seus irmãos Jesus parou e disse Minha irmã e meus irmãos não são eles Mas como Jesus? Jesus parou e disse Minha irmã e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu Aleluia Se você quer ser irmão Nossa Se você quer ser considerado o filho de Deus Você tem que ser irmão de Jesus E para ser irmão de Jesus Você tem que fazer a vontade do nosso pai que está no céu Se hoje você quer ser chamado o filho de Deus Comece a fazer a vontade de Deus na sua vida Aleluia Qual é a vontade de Deus? Mentir? Mentir? Esta não é a vontade de Deus Qual é a vontade de Deus? Prostituir? Prostituir? Esta não é a vontade de Deus Qual é a vontade de Deus? Adulterar? Esta não é a vontade de Deus Qual é a vontade de Deus? Matar? Esta não é a vontade de Deus Qual é a vontade de Deus? Destruir vidas? Esta não é a vontade de Deus Ter paulado? Esta não é a vontade de Deus Vivendo em vícios, em pecado, em prostituição, em cobiça Esta não é a vontade de Deus A vontade de Deus é levar você para o céu A vontade de Deus é que você adeça A vontade de Deus e abandone esta vida de pecado Se você quer ser chamado filho de Deus Nesta noite aceite Jesus Cristo como salvador Abandone a sua vida de erro E você poderá ser chamado de filho de Deus Aleluia, aleluia Muitas pessoas quando olham para os crentes Dizem que nós somos pretenciosos Quando nós afirmamos que só nós somos salvos Bem, eu nunca disse que só nós somos salvos Mas eu digo, nós somos salvos Mas que isso? É uma petulância? É uma impertinência? É uma arrogância? Como é que você pregador pode afirmar que você é salvo? A Bíblia me dá este direito Aleluia Paulo disse em Gálatas no capítulo 4 versículo 5 a 7 Que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito De que nós temos esta confiança Esta confiança Esta confiança De que nós somos filhos de Deus Este Espírito que você está sentindo nesta noite Meu Senhor Esta coisa diferente que você está sentindo agora É o Espírito do Senhor Este Espírito que dá esta convicção aos crentes Que estão aqui nesta noite Que nos dá esta segurança de dizer Nós somos filhos de Deus Nós somos salvos Nós temos a certeza da salvação em nossa vida Aleluia Aleluia Qual é a confiança? Como é que nós podemos ter esta pretensão de dizer que somos filhos de Deus? Por causa desta confiança O crente quando ora Ele não reza Ele ora Rezar é diferente de orar Rezar é você repetir coisa decorada Orar é conversar com Deus E o crente começa com a primeira palavra de confiança Ele diz com toda segurança Meu Pai Pai nosso que está no céu Aleluia Mas pregador É muito difícil Como é que vocês querem com uma única oração Chegar até Deus? É bobagem pregador É difícil Para a gente chegar até Deus Precisa pagar uma promessa Andar de joelho daqui até a cidade aparecida do norte Andar com uma cruz nas costas Pagar promessa Fazer isso, aquilo Botar dois grãos de milho no joelho E subir os 365 degraus da escada da Penha Lá no Rio de Janeiro Só assim a gente alcança a Deus O crente alcança com uma oração só Não é por muito orar que sereis ouvidos O crente entra com a confiança em Deus Amém? Ora caixará bacana Eu vou tentar explicar Numa rápida ilustração Infelizmente o nosso presidente João Batista Figueiredo Está doente Mas Imaginem que Ele esteja lá no seu gabinete Lá no palácio Lá em Brasília Onde o presidente da república Deve ficar no seu gabinete E de repente Você precisa de ter uma audiência Você quer conversar com o presidente Você vai ter que arrumar Primeiramente um vereador conhecido da cidade Amigo seu Alguns pistolões E através de certas influências Aquele vereador vai falar com o prefeito O prefeito arruma um deputado amigo Aquele deputado amigo Arruma um deputado federal Lá em Brasília O deputado federal Vai arrumar um outro amigo O senador O senador vai arrumar Um amigo lá do chefe Do chefe Do chefe do gabinete Do secretário do chefe do gabinete Aquele chefe Do chefe do chefe do gabinete Vai tentar em contrato com o chefe Chefe da casa civil O chefe da casa civil Vai entrar em contato com o chefe Da presidência Da secretaria Da quinta Quarta Presecretaria Terceira Segunda Quando você chegar lá já Quando você tentar chegar Até o último secretário do presidente Ele terá mudado já O presente Será outro É difícil chegar É difícil chegar Mas daqui a pouco Vai entrando o rapaz Lá no palco O moço vai entrando E os guardas da presidência Estão lá postados Para ninguém entrar Só entra com credenciais E aquele moço vai entrando E o guarda diz Ops O senhor não pode entrar aqui não Ele diz Eu vou entrar Não senhor O senhor não pode entrar aqui Eu entro a hora que eu quero Como é que você entra a hora que você quer Você não sabe que tem que procurar Os canais legais Para conversar com o presidente Ele diz Os outros podem Mas eu vou entrar Com que autoridade Eu entro Com que autoridade Olha aqui Quem é o senhor Eu sou filho do presidente João O filho do presidente João Batista Figueiredo Ele entra a hora que ele quer Ele abraça o pai Brinca com o pai Beija o pai Se você fizer Se você vai preso Mas o filho dele pode Porque o filho não tem protocolo Ele entra a hora que quer E talvez aquele filho Quando era menor Brincou de cavali com o pai Subiu nas costas dele Porque um pai ama o seu filho E a liberdade entre um pai e um filho Aleluia Você talvez para chegar até Deus Você tem que passar por um montão de secretários São Pedro, Santo André São Tiago, São Jorge Eles caçaram o mandato Santo Antônio também E você tem que passar por uma porção de secretário E um monte de santos por aí para chegar E muitas vezes acaba não chegando Eu te digo O cliente chega na primeira oração Lá na casa dele Ele é filho do Senhor Ele é filho de Deus E Deus o ouve toda hora Ele diz Olha, se você quer me buscar Entra no teu quarto em secreto E Deus te ouvirá Aleluia Glória a Deus Quando eu penso que eu sou filho de Deus Aleluia Eu tenho vontade de pular De glorificar Eu sinto a alegria dentro da minha alma Jesus não olha Se eu sou japonês Se eu sou branco Se eu sou preto Se eu sou rico Se eu sou pobre Se eu sou brasileiro Se eu sou mineiro Se eu sou paranaense Se eu tenho dinheiro Se eu não tenho Se eu sou feio Se eu sou bonito Se meu cabelo é pouco Se é muito Se é liso Se é encaracolado Deus não olha isso Deus olha os seus filhos Com igualdade Aleluia Ele ama aqueles que são seus Aqueles que fazem a sua vontade A vontade de Deus que está no céu Xaramacaramacandalaia Aleluia 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 Oh, glórias a Deus Glórias a Deus Foi por isso que no sermão da montanha Jesus Cristo No seu sermão Ele foi enfático Sobre a paternidade de Deus Ele diz para aqueles que fazem a vontade dele Em Mateus capítulo 5 Verso 16 Ele dizia Glorifiquem o vosso Pai que está no céu Nós somos filhos dele Ele dizia em Mateus 5 Verso 45 Para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu Em Mateus 5 Verso 48 Ele diz Seja portanto perfeito Como é perfeito o vosso Pai que está no céu Oh, aleluia Ele portanto nos ensinou Pai nosso Para que nós aprendamos a olhar Para que você aprenda a olhar Não como um Deus Como um Deus carrasco Que quer te mandar para o inferno Muitas pessoas olham para Deus Pensando que Deus é aquele tirano Que vai te mandar para o inferno Não, não, não Deus disse Jesus disse Eu não vim ao mundo para condenar o mundo Mas para salvar o mundo Aleluia 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 Levantem as mãos e glorifiquem ao Senhor nesta hora Somos filhos de Deus Somos filhos de Deus Somos filhos de Deus Somos filhos de Deus Aleluia Oh, nunca olhe para Deus Como um ser indiferente Nunca olhe para Deus Como um ser distante Jesus não está lá em cima não O seu Espírito está aqui conosco E é este Espírito que nos dá o direito De compreendermos que somos filhos de Deus Não olhe para Deus como um ser indiferente Olhe para Deus Olhe para Deus como um Pai amoroso O Pai está aqui através do seu Espírito Ele te perdoa Ele te ama Ele te ama Ele te ama Ele te ama Meu irmão Meu amigo Você que me escreveu um bilhete Hoje Ontem Dizendo Pastor Eu gostaria de receber o batismo Com o Espírito Santo Mas o diabo coloca tantas dúvidas em mim Minha irmã Abandone isso Hoje mesmo você pode falar em línguas estranhas Nesta praça Jesus Deus é um Pai amoroso Ele quer te encher Do poder Do poder Do poder Do poder Aleluia Se você soubesse o quanto um Pai ama o seu filho Você que é Pai Você que é Mãe Você sabe que muitas vezes o filho te matrata Magoa Mas você continua amando aquele filho Aquele filho te destrata Te xinga Você chora e derrama as lágrimas Mas você nunca odeia o seu filho Você abraça e você ama Ora por ele E chora às madrugadas Por aquele filho Que não te respeita Porque Pai Por mais que o filho maltrate O amor de um pai De uma mãe é muito grande Ao ponto de compreender Estas situações Uma coisa que mais magoa um pai É a indiferentismo E a ingratidão de um filho Pelo amor de Deus Meu amigo Não decepcione o nosso Deus Pai que está no céu Não magoe a Deus Não decepcione Não seja indiferente a Deus Ele não merece isso de você Ame a teu Deus Como a teu pai Não seja indiferente a Deus Ame a Deus Nesta noite De toda a tua alma Não rejeite a palavra de Deus Na sua vida Ame a Deus Seja indiferente a Deus Ame a Deus Nesta noite De toda a tua alma Não rejeite a palavra de Deus Na sua vida Ame a Deus Ame a Deus A segunda coisa Que Deus e Jesus ensina Na oração É a reverência Quando ele diz Pai nosso Que estás no céu Esta palavra é muito profunda O nosso Deus Está no céu Pai nosso Que estás Nos céus Esta palavra Que estás no céu Do versículo 9 Te nota Reverência Esta reverência Que você perdeu Muitas vezes você pensa Que reverência É você entrar com a cabeça Baixa dentro da igreja Fazer o sinal da cruz Rezar o texto Não é isso que Deus quer Como reverência O templo de Deus Deus não habita Nos dias de hoje Em templos Feitos por pau De pedra Não O templo de Deus É o seu coração E você está em atitude De reverência com Deus Com o seu pecado Fazendo desse seu corpo O corpo de meretício Fazendo desse seu corpo O corpo de vício Você não é uma fábrica Para ficar jogando Esse chaminé Na sua boca Tenha reverência Para com Deus O seu corpo É santuário de Deus Templo do Espírito Santo Aleluia 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 O nosso Deus A santidade de Deus E esse ser miserável O homem ser imperfeito O homem ser imperfeito Ainda quer faltar com a reverência Para com Deus O homem ser imperfeito Não é o problema maior Meus amigos De você ser imperfeito De você ser imperfeito Este não é o problema maior Todos nós somos O padre O pastor Este que está aqui falando O papa Todos nós somos imperfeitos O homem é descendência do pecado Todos nós temos imperfeições O homem ser imperfeito Não é o problema maior O grande mal do homem O maior mal do homem É faltar com a reverência Para com Deus Os homens estão magoando A santidade de Deus Os homens estão magoando A santidade de Deus Pecado não é não saber Pecado é você não querer aprender E não corrigir Todas estas referências que eu tenho lido Demonstram o controle de Deus no universo Oh, portanto não há problema Que Deus não possa resolver Porque Ele é poderoso Mas o homem não tem obedecido a Deus Tem se distanciado de Deus Povo da cidade de Uberlândia Os homens tem se afastado Cada dia mais de Deus Pelas suas ganâncias Pelo seu ego Pelas suas vaidades Pelo dinheiro Pelas posições O homem tem se afastado de Deus E da sua reverência E muitas pessoas estão achando Que se consideram Deus Pensando que podem manipular o ser humano Mas o castigo de Deus virá Sobre este mundo Sobre esta terra Arrependa-se enquanto há tempo A verência para com Deus Os homens estão vivendo em situações piores do que os animais Porque os animais fazem sem saber São irracionais Mas Deus deu para o homem o livre-arbítrio O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus Segundo a Bíblia Mas o homem tem ofendido Tem enegrecido Tem manchado A santidade que Deus lhe deu E você vive nesta irreverência total Entregando o seu corpo à prostituição Entregando ao seu corpo ao homossexualismo Entregando ao seu corpo ao lesbianismo Achando o gráfico Obissando pessoas do mesmo sexo seu Achando que estas capas de revistas Que mostram estes artistas homossexuais É coisa bonita Estes pecados Deus não está sentindo Você que está manchando a reverência E a santidade de Deus Nós não estamos aqui Brincando de ir para os céus Não Estou pregando aqui Porque assim é salvação A eternidade do homem está em jogo Eu não vim aqui para brincar De pregar Estou aqui trazendo a mensagem de Deus Como servo de Deus Como o zambarquista nos dias de hoje Não importa que roie a minha cabeça Eu tenho que pregar a palavra de Deus Para você nesta noite Dê-la sem pior Povo brasileiro Se arrependa dos pecados Não estamos brincando Nem fazendo um show aqui nesta noite Não estamos brincando de ir para o céu Isso não é brincadeira A tua vida A tua eternidade A tua salvação está em jogo E você não está vendo Pelo amor de Deus Sinta a presença de Deus nesta noite Ele quer salvar a sua vida Perdoar os seus pecados Transformar o seu coração E te preparar E te preparar para o caminho da santidade Para você poder um dia Morar no céu Mas na sua maneira que você está vivendo Na sua vida ilícita que você está vivendo Você não pode chegar a Deus desta forma Arrependa-se Aleluia 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 Além da falta de reverência Você está faltando com a adoração Pai nosso que está nos céus Santificado seja o teu nome Santificado seja o teu nome Isto fala de adoração Santificar é reconhecer a qualidade divina da sua santidade Muita gente confunde adoração com liturgia Adorar é procurar aproximar-se da santidade de Deus Você tem procurado se aproximar da santidade de Deus A Bíblia diz em 1 Pedro 1 verso 16 Sede santo porquanto eu sou santo É o que Deus está dizendo Se você não entrar pelo caminho da santidade Você pode ser católico, evangélico Você pode ser tradicional, pentecostal Da minha ou de qualquer igreja de um desses pastores Você não poderá morar no céu Ainda que você seja considerado um cristão Porque a Bíblia diz que a cor que condiciona você para o céu Não é você pelo título de cristão Mas em Hebreus capítulo 12 verso 14 Diz que a condição é esta A Bíblia diz Sem santificação ninguém verá o Senhor Sem santificação ninguém verá o Senhor Aleluia Aleluia Que o mesmo Deus de paz vos santifique 1 Tessalonicenses 5 verso 23 Que o mesmo Deus de paz vos santifique Em todo o vosso espírito E alma E corpo Quantos aqui estão cantindo a presença do Espírito de Deus Vamos interromper a mensagem neste minuto E durante um minuto nós vamos reverenciar e adorar ao Senhor com esta oração Ninguém vai pedir nada nesta hora Eu vou pedir que todos os presentes se associem neste momento de adoração a Deus Para que pelo menos uma noite como esta Os céus sejam abalados com a oração de santos que estão presentes aqui E como um incenso de cheiro Fora destas orações nossas possam subir Glorifiquem a Deus neste minuto agora Levantem as mãos para o céu e glorifiquem a Deus Santificado seja o teu nome 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 Seja o teu nome Exaltado seja o teu nome Oh Senhor tem misericórdia do povo desta terra Tem misericórdia do homem Senhor Deus perdoa-lhes Tem misericórdia Santificado seja o teu nome Aleluia Aleluia Aleluia, 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 Aleluia. em quarto lugar esta oração diz venha ao teu reino e faça-se a tua vontade tanto na terra como no céu esta parte da oração ensina-nos a fazer a petição corretamente a bíblia diz venha ao teu reino esta palavra venha ao teu reino é a nossa petição você pode fazer esta oração venha ao teu reino Senhor Deus na minha casa prostituindo no seu lar trazendo coisas indígenas na sua casa você pode dizer venha ao teu reino você pode fazer esta parte da oração o reino do Senhor é o domínio de Deus é o domínio do Senhor que venha é o domínio invisível do Espírito do Senhor é o domínio do Todo-Poderoso é o domínio do Divino venha ao reino do Todo-Poderoso sobre cada vida sobre as favelas sobre as casas sobre os governos sobre os pobres sobre os poderosos sobre os jovens sobre todas as pessoas venha ao teu reino venha ao teu reino e faça-se a tua vontade você ora centenas de vezes esta oração mas não pode fazê-la com sinceridade não eu te digo nesta noite você não tem feito esta oração com sinceridade porque se você faz esta oração faça-se a tua vontade Senhor você tem absoluta certeza meu amigo que você pode orar com sinceridade esta parte seja sincero não diga para o pastor Takayama que está aqui mas diga para o Senhor o Espírito de Deus está do seu lado eu estou vendo rostos nesta noite Deus não está vendo rosto Deus está vendo corações responda para Deus se você faz esta oração com sinceridade quando você diz Senhor Deus faça-se a tua vontade esta frase define a sua disposição de se sujeitar a Deus a vontade divina é melhor do que a vontade humana Cristo deu melhor exemplo lá no Jack Soma em Lucas 22,42 quando na carreira da bolinha ele disse Pai se for possível passa de mim este cálice mas não se faça a minha mas a tua vontade você pode fazer esta parte da oração meu amigo? você pode fazer esta parte da oração? ah venha ao teu reino até esta parte todo mundo gosta de fazer venha ao teu reino Senhor venha um carro novo para mim venha para mim muito dinheiro venha para mim muitas propriedades venha fama, venha dinheiro venha riqueza, venha muitas coisas venha boas propriedades venha tudo que o mundo tem de bom Senhor mas na hora de dizer faça-se a tua vontade e você coça a cabeça faz a tua vontade Deus mas eu não posso largar de fumar faz a tua vontade Deus mas eu não posso deixar a minha amante lá faz a tua vontade Senhor Deus mas eu não posso viver como o Amanda a Bíblia Sagrada porque eu tenho alguns probleminhas Deus faça-se a tua vontade Deus mas eu se aquela pessoa não me pagar a dívida eu mato ele Deus isto não é oração meu amigo tira esta máscara de hipocrisia hoje e olhe para Deus e diga Senhor faça-se a tua vontade é noite de desmascarar a sua vida olha para Deus com sinceridade e comece a orar ao Senhor com reverência com santidade com dependência faça a torção com a adoração e a verdadeira petição para Deus e em quinto lugar vem a oração ele nos ensina a aprendermos a depender mais de Deus o mundo moderno hoje do século XX os homens não querem depender de Deus os homens querem se mostrar Deus estão capazes e realmente o homem tem um domínio tão grande nas mãos que ele se ele quiser ele destrói o planeta Terra em dois segundos talvez nem isso vocês sabiam que se os homens lançarem as bombas que eles possuem hoje eles podem destruir o planeta Terra em escala do sistema planetário solar e eles se consideram Deus o indivíduo basta estudar 10, 12 anos ter um curso pós-graduação e ele pede toda a sua humildade sou doutor botou uma letra DR no peito um diploma na parede da sua casa muitas vezes nem doutor é porque a palavra doutor significa aquele que fez o doutorado aquele que defende uma tese mas a pessoa hoje em dia é moda dizer que no Brasil é doutor conheço doutores vendendo linguiças em açougues tem diplomas mas não exerce mas são todo empolados sou doutor acha que é melhor do que os outros e a primeira coisa que ele faz o indivíduo para ficar famoso hoje é só dizer Deus não existe escreve livros como Eric Von Danik dizendo que o homem veio de seres de outros planetas as mentes férteis vivem crendo estas coisas e alguns ainda seguem porque estão perdendo o temor de Deus esse mísero rélis humano que não vive mais do que 70, 80, 90 anos com todo o progresso da ciência da computação dos recursos modernos da ciência dos elementos da química que o homem descobriu o homem não consegue viver mais do que o homem no passado o homem no passado vivia muito mais hoje o homem está cada dia pior mais cheio de doença mais cheio de peste novas peste surgem como a peste gay e o homem não consegue dominar a si próprio porque ele está faltando com a reverência diante do Senhor e está faltando com a solididade temos que aprender a ter dependência de Deus você pode estudar ser um médico ser um doutor mas faça como os grandes cientistas do mundo ele diz quanto mais estudamos mais aprendemos que não sabemos aqueles homens que foram na lua os comunistas um dia quando chegaram ou não foram na lua apenas deram umas voltas nos satélites aqui em volta da terra e um deles chamado Yuri Gagarin esteve aqui no Brasil esteve vivendo quando morava em São Paulo ficou famoso porque saiu foi o primeiro homem a sair um pouco mais longe da superfície da terra ele começou a zombar olhou para o espaço e disse olha não vi Deus aqui cadê Deus? e zombou de Deus só porque foi o primeiro homem a sair um pouco mais da espera por isso Deus não permitiu que os russos fossem na lua porque um dia aquele homem esse Yuri morreu e ele ficou ao esquecimento mas Deus permitiu que uma outra nação fosse a lua e quando aquele homem o primeiro homem que pisou na lua ele começou a chorar abriu a bíblia e começou a dizer toda criação fala de Deus aleluia e nós temos que aprender a oração da dependência sabe o que o Senhor que o Senhor nos ensina na sequência faça-se a tua vontade e depois ele diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje isto simboliza dependência o pão é sustento material mas nós dependemos de Deus todos os progressos que nós vemos sabemos que dependemos de Deus o orgulho do homem não aceita isso por isso que o homem tem que aprender talvez esses males que tem vindo a terra homens perdendo lavoura após lavoura eles pensam que podem manipular a terra mas está pagando um preço caríssimo da poluição os homens pensavam que jogando adubo eles poderiam produzir mais mas estamos vendo que os adubos estão matando as plantas estão matando os peixes no rio e a poluição dos rios onde estão as químicas das lavouras hoje estão matando já perto das grandes idades não existe mais peixe a vegetação está morrendo os homens estão vivendo sofrendo os problemas ecológicos e não sabem como resolver porque o homem achou que era um Deus aprendamos a confiar mais no Senhor segundo Coríntios 9 e 10 diz ora aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira aleluia temos que aprender a confiar em Deus o pão nosso vejo aqui ele não diz assim olha é interessante ele ensina a nós orarmos dizendo o pão nosso de cada dia ele não diz o pão meu de cada dia ele diz o pão nosso cristianismo meus amigos significa comunhão significa amor significa compartilhar tantas pessoas por causa do seu orgulho do seu preconceito se fecha na sua denominação e pensa que lá no céu vai ter um bairro pra um bairro pra outro é capaz de você ficar e não subir aprendemos a ter comunhão os uns com os outros porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica e todo o pecado o pão nosso de cada dia nos dá hoje aleluia o homem se agustia o homem não tem paz ele fica preocupado com o dia de amanhã meu amigo o teu excesso de preocupação não leva a nada aliás pode levar você a loucura e até a obsessão mas a tua preocupação não leva a nada Deus disciplinou o seu povo no deserto listando o maná vocês lembram no Velho Testamento que Deus dava alimento para o povo no deserto e o maná tinha que ser apanhado só uma porção cada dia cada dia cada família pegava só o pão para o maná para comer naquele dia e não mais do que isso se eles guardassem para o dia seguinte diz a Bíblia que apobrecia quando eles queriam guardar está em Êxodo 16 verso 21 sabe porque estamos vivendo mal o mundo de mal pior porque o homem pensa que pode manipular Deus Deus é soberano pregador não está muito coerente a tua pregação não porque vai me dizer que o crente não se preocupa com o alimento o crente não se preocupa com essa dependência dizendo do pão de cada dia meus amigos eu posso lhes afirmar uma coisa o verdadeiro crente porque existe o falso o verdadeiro crente não se preocupa com andar fazendo passeata dizendo abaixo isso aquilo brigando não mas o crente não vive desempregado eu conheço muito crente desempregado só que tem muita gente com muito dinheiro atrás de bonitos carrões último tipo muitas propriedades que não tem a paz que o crente tem aleluia é verdade amém conheço muita gente com riquezas imensas que não consegue dormir em paz e ele daria metade talvez até todo o seu dinheiro para ter a paz que aquele crente que vai para a igreja não tem emprego está desempregado não tem dinheiro para fazer duas refeições para o dia mas ele vai para a igreja alegre e sorrindo porque ele tem paz na alma tem alegria no coração ele sabe que o seu Deus é grande é o Senhor Jesus disse olha olhar para os lírios do campo e para as aves do céu lírios do campo e aves do céu aves do céu não tem BNPS não tem PIS não tem fundo de garantia não tem não tem não tem reserva não tem armazém não tem mercado não tem dinheiro não tem dólar com zero qualquer dinheiro mas nenhum deles nunca deixei faltar nada e eu sou do vosso prédio deixarei faltar alguma coisa nunca nunca aleluia a primeira igreja que eu pastorei no interior do estado do Paraná era uma igreja muito humilde era uma dessas cidades que quando a gente pensa que vai entrando já está saindo de tão pequena que ela é eu fui pastorear uma igreja com não se espante com cinco crentes três eram membros dois não podiam porque tinham problema de regulamentação de documento matrimonial e um dia o primeiro irmão me convidou para almoçar na casa dele eu era solteiro naquela época e aprendia a tomar chimarrão ô coisa amarga bem eu aquele irmão me levou para comer na casa dele era um obreiro solteiro havia abandonado a carreira de medicina para dedicar a minha vida a dirigir a igreja e fui dirigir uma igreja com cinco crentes numa cidade que o único divertimento deles era viver o trem quando chegava uma vez por dia eu via que muita gente da cidade ia ver as novidades chegando pelo trem e o primeiro dia que eu desci naquela cidade o povo se assustou nunca tinham visto um japonês as crianças corriam atrás de mim eu andava eles andavam eu andava eles andavam atrás de mim eu parava eles paravam assustados nunca tinham visto um japonês mas foi muito bom porque através daquilo muitas pessoas aceitaram Jesus como salvador ali na igreja mas eu lembro que o primeiro irmão me convidou para almoçar na casa dele eu já estava cansado de comer linguiça com pão velho era o que eu fazia todo dia num fogão de lenha aprendi a esquentar lenha e aquele irmão me levou em casa uma casa humilde tão pobre que não tinha mesa era um caixotezinho uma mesa muito mal feita e as cadeiras eram dois caixotes que eram reforçados na sua mesa não tinha pratos tinha latas de marmeladas amassadas no canto para não cortar a mão e ele tinha duas colheres portanto ele e a esposa comiam e depois as crianças tinham que comer muitas vezes até com a mão eu via ele comendo algumas vezes com a mão mas quando vinha a visita então era eu e ele que comia depois o resto comia depois e foi o primeiro dia aquela casa humilde e era tão humilde que os porcos de fora muitas vezes até entravam dentro de casa e uma hora que eu sentei na mesa para comer um cachorro veio na minha perna querendo puçar para dar um pouco de comida e eu fui tocar não era um cachorro era um dos porcos pequenos leitõezinhos que estavam ali debaixo da mesa ele matou com muito sacrifício um daqueles porcos mandou a esposa preparar e eu estava muito alegre estava cansado de comer pão com linguiça e quando nos sentamos à mesa aquela mesa humilde pobre tinha aquela farinha aquele pão um pouquinho de arroz eu não me lembro se tinha feijão eu creio que aquele era um dia especial ele devia ter colocado convidou o pastor para almoçar a primeira vez e as crianças ficaram do lado da mesa e só eu e o chefe da casa naquela mesa pobre naquela casa humilde lá no interior do estado do Paraná numa cidade chamada Inácio Martins entre Irati e Guarapuava aquele irmão se assentou do outro lado da mesa todo emocionado me deu uma das colheres pediu que eu me servisse mas antes ele disse pastor vamos agradecer a Deus pelo alimento e naquela hora eu pude ver o reflexo da janela batendo no rosto daquele homem dois fios brilhantes começaram a correr e ele começou a dizer Senhor Deus eu te agradeço pelo pelo cara dependência de Deus meus amigos o crente é assim o crente confia no Senhor aleluia o crente sabe que ele tem Deus grande que esse mundo não tem nada para oferecer mas dentro de dez dias esta reação encerrará e nós viveramos para o coração e para toda a vida aprenda meu amigo a fazer a oração do pai nosso a fazer a confissão diga ao Senhor perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos dovedores pelo que estão a Deus esta noite aprenda a lição da dependência da confissão aprenda a lição da proteção de Deus diga ao Senhor não nos induz a tentação mas livra muito mal existem dois tipos de mal o mal com o ruim e o mal com ele o mal com ele é o mal que está no mundo o pecado o mal que está no mundo mas existe o mal com o ruim que é os fiados os demônios mas o crente não tem medo do demônio de salavar de encontro de gato preto dessas coisas o crente confia no poder de Jesus Cristo porque ele tem a proteção de Deus aracaxandaraias aleluia vamos nos guardar do mal o crente está vitorioso ele está seguro ele sabe que Jesus Cristo está na sua vida e é que Jesus está aqui nesta noite para que você também tenha um momento de encontro com ele eu vou pedir que os irmãos abaixem as cordas agora porque eu vou convidar todas as pessoas que querem ter o encontro do Senhor que este Espírito desta oração do Pernácio seja um guia nas nossas orações diárias e que seja o modelo e o conteúdo do mundo ore com toda sinceridade nesta noite nós vamos te dar oportunidade para você dizer Deus me dá confiança me dá reverência eu te adoro eu peço o teu reino na minha vida reconheço a minha dependência contra os meus pecados eu peço Senhor Deus a tua proteção nesta noite se você crie a proteção de Deus não se proteja com o sangue de galinha preta sangue de galinha preta não fecha o corpo de ninguém quem protege a nossa vida é o poder do sangue de Jesus aleluia recebe o poder do sangue de Jesus Cristo na sua vida venha para frente agora se você quer ter um encontro com Jesus Cristo com Jesus Cristo nesta noite saia do seu lugar venha aceitar Jesus Cristo como salvador de sua vida faça essa oração ele diz nesta noite e ele quer transformar a sua vida e o seu coração venha aceitar Jesus Cristo como grande salvador de sua vida e o seu coração e o seu coração e o seu coração Obrigado.